Olá, muito boa noite, Leal, boa noite a todos que nos acompanham. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas no sul do Brasil, associadas a uma nova frente fria. E o sistema deve chegar à região sudeste já em meados desta semana. Para a quarta-feira, a chuva só deve chegar no extremo sul de Minas Gerais. Mas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, será mais um dia de tempo firme, com céu claro, ensolarado, sem expectativa de chuva. Com relação às temperaturas, 20 graus de mínima em Uberaba logo pela manhã, a tarde máxima de 27 graus em Araxá. A expectativa, no entanto, é que a chuva se espalhe por boa parte do estado de Minas Gerais no decorrer dos próximos cinco dias. Mas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, essa chuva ainda será bastante pontual. Durante esta quarta-feira, a expectativa é de tempo firme em Araguari, com máxima de 29 graus. Em Claraval, Perdizes e também Serra do Salitre, os termômetros devem ficar na casa dos 27 graus. Em Uberlândia, por enquanto, não há expectativa de chuva. Durante esta quarta-feira e também na quinta, máxima de até 29 graus. Na sexta-feira, 30 de máxima e durante o sábado, ainda mais calor, com expectativa de tempo firme. Amanhã a gente volta com mais Previsão do Tempo.